O desafio é grande, mas tenho consciência da importância da missão, que consiste em liderar um bloco de governadores cuja finalidade maior é manter nossa região unida e bem administrada como pressuposto de uma boa gestão dos problemas que nos afetam. Aprofundar a cooperação entre os estados, impulsionar os potenciais em comum e compartilhar as soluções e os desafios são vetores que orientarão o nosso mandato nessa nova missão. A posse hoje do governador Paulo Câmara é a certeza que o consórcio nordeste prossegue avançando. Além da excelente gestão aqui em Pernambuco, é um governador que esteve sempre muito presente em todos esses momentos importantes do consórcio nordeste.